Oi meus amores, tudo bem? Mais um vlog começando. Hoje é quinta-feira, quinta? É, hoje é quinta-feira e hoje é o dia que chega nosso guarda-roupa e nossa geladeira e eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda tô aqui na casa antiga, no quarto antigo. Ai, eu tô super ansiosa. Vou contar pra vocês o que que já aconteceu hoje. Era pra gente ir pro apartamento umas sete e meia até oito horas pra poder receber a geladeira. Só que aí o Felipe dormiu demais. Eu acordei ele o tempo inteiro e ele não acordava. Aí o porteiro ligou e disse que foi entregar, mas não tinha ninguém, então ele não recebeu porque ele não tinha nenhum aviso pra poder receber. Aí a geladeira voltou. O Felipe ligou, disse que ia chegar só no dia seguinte. Mas aí o cara do caminhão, muito legal, muito gentil, porque senão ele real não voltaria lá. Ele ligou, falou pro Felipe que vai entregar hoje. Aí eu recebi a ligação do porteiro falando que já tá lá entregando. Então eu tô super feliz, porém não adiantou muita coisa porque eu acho que ainda tá sem energia. Mas eu tô feliz porque pelo menos entregaram a geladeira e o guarda-roupa. Eu acho que foi os dois, né? Porque eu comprei os dois juntos, mas chegando lá eu mostro e eu tô super ansiosa. Tô esperando o Felipe pra gente poder ir pra lá. Cheguei aqui no apartamento e, gente, a gente trouxe mais coisas. Vocês não estão entendendo como que tá isso daqui. Ontem, ó, lavei meus pincéis. Aí eu tô abrindo as cerdinhas. Só consegui lavar isso daqui porque real é muito. E já arrumei um pouquinho ali também do quarto. Vou mostrar pra vocês hoje um pouco. E eu tô ansiosa. Estou surtando o real oficial. Meu guarda-roupa. Gente, eu tô... Ai, meu Deus. Não sei, não sei o que fazer, não sei o que falar. Temos guarda-roupa. O... Nossa, o Felipe sai e deixa a porta assim, ó. Reganhada. É... O Felipe foi buscar a geladeira. Tô ansiosa, meu Deus. Tô ansiosa. Só preciso que a Eletropaulo liga essa luz logo. Ui, chega eu tô tremendo. Meu Deus. Nossa, a geladeira chegou. Ai, meu Deus. Eu tô muito... Nossa, ela é bem... Assim, né, amor? Eu não sei qual é o nome dessa parte. Profundidade. Ela é bem profunda. Ai, meu Deus. Vai as águas geladas. Nem cerveja, nem molha água. Não, é água que é saudável. Ai, eu tô feliz demais. Geladeira. Guarda-roupa. Já estamos quase acabando tudo. Pra poder vir morar aqui. Apesar que eu acho que a gente vai dormir aqui hoje mesmo. Se a luz vir, né? Porque até agora a luz não veio. Olha só. Tá quase pronto. Aqui fica todos os meus cremes de hidratação. Gente, tem tipo até o final. Aqui fica shampoo e condicionador. Aqui em cima eu coloquei as coisinhas de pele. Tipo, só pro rosto. E aqui fica coisinhas pro cabelo. Aí ali no fundinho, coisinhas que eu não uso tanto. Aí aqui fica assim. Aí aqui, ó. Paletinhas, esponjas. Aí aqui tem os pincéis e pincéis double, sabe? Coisinhas de alusão. E aqui tem os tiários que eu uso. Aqui ficam meus acessórios. Aí aqui é pincel. Aí aqui em cima ficaram os óculos. E aqui os relógios e colares assim maiores. Eu ainda não terminei de arrumar. Porque como vocês podem ver. Muita, muita coisa ainda. Felipe tá aqui na montagem do guarda-roupa. Gente, isso aqui é um espelho. É o Netson 2 espelho. Porque o Netson 2 espelho é todo de espelho. Ansiosa apenas. E aqui continua mais linda, né? Só isso. Vamos dar o almoço. Felipe continua aqui. E a gente conseguiu trazer a nossa cama em cima do carro. Eu queria ter gravado pra vocês essa cena, mas ela não conseguiu. Mas a gente trouxe. Tinha que filmar a nossa cama. O quê? Tinha que filmar a nossa cama em cima do carro. É, então. Eu acabei de falar que eu esqueci. Esqueci de filmar. Gente, sério. A gente amarrou um monte de corda. Conseguimos trazer. Agora eu vou terminar de arrumar. Ver o que eu consigo fazer lá no quarto. Já liguei a geladeira. Ah, e pra quem me mandou mensagem, eu acho que no último vlog, esperar três horas. Já passou. Acho que mais quatro já. Aí eu liguei e coloquei em uma água, gente. Quem quiser tá vindo aqui em casa comer vários nada, a gente tá tendo. A água tá tendo de monte. E é isso. Já são seis horas da tarde. O Felipe ainda tá ali montando o guarda-roupa e eu tô fazendo a lista de compras de casa. Vou dar um Google aqui porque eu não tenho muita noção do que é que compra. Eu tenho muita noção, mas a gente pode esquecer, né? E como é a primeira compra, eu quero comprar, tipo, bastante coisa porque a gente não sabe, né? Como que vai funcionar. Então eu vou pesquisar aqui na internet o que precisa comprar. Até agora eu coloquei arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, sal e toddy. Que o Felipe gosta. Então eu vou aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai tomar banho. A gente tá esperando montar o guarda-roupa. Aí a gente vai tomar banho. E vai no mercado. Que eu tô muito ansiosa. Ai, já acabamos assim rapidinho só pra gente poder ir no mercado. E continua uma bagunça ali. Agora eu tive que tirar tudo de dentro do saco pra poder escolher uma roupa pra poder colocar. E aqui tá uma bagunça. Ali tem um ser humano. E deixa eu falar pra vocês. O Felipe montou o guarda-roupa. Olha. Que lindo, né, amor? Ele arrasou. Depois eu mostro mais pra vocês. Agora a gente tá indo lá na casa da mãe dele pegar algumas coisas. E no mercado, que eu tô ansiosa pra ir no mercado. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Deixa eu falar com vocês. Ontem, depois que eu falei pra vocês que a gente ia no mercado. A gente foi no mercado. A gente chegou em casa. Acho que era umas onze e pouca no mercado. Meu Deus. Foi muito difícil fazer compra. Muito difícil. A gente ultrapassou 500 reais a mais do que a gente tinha planejado pra poder gastar. Então, com certeza, a gente deve ter comprado algo errado ou comprado demais. Mas, enfim. Compramos. Fizemos a compra no mercado. E eu acho estranho que a geladeira continuou vazia. Mas eu vou mostrar pra vocês. E hoje é só dia de arrumar tudo mesmo. Arrumar tudo no guarda-roupa. Não sei se eu mostrei. Mas o guarda-roupa ficou pronto. Prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o armário. Calma aí. Ó, o armário ficou cheio. Ficou bem cheio. Ó, fizemos compras. Aqui, se eu não me engano, tá o refri, suco. As coisas. A louça de ontem. Congelador. Até que tá... O freezer até que tá cheio de carne. E aqui tá vazio. Não entendi muito o porquê, mas, enfim. E é isso. Aqui é isso. A gente comprou frutinha. É, coisinha de limpeza que eu coloquei aqui por enquanto. A gente não tem armário. Eu comprei e coloquei aqui as coisinhas. E aqui é basicamente isso. Tá sujo. Eita, que hoje a obra desse novo barulho, hein? Lida da corda. Aí, deixa eu contar pra vocês agora como que tá o meu lema. A gente foi dormir ontem. Eu acho que era uma hora da manhã. Aí, gente, eu arrumei e dei uma arrumadinha já na parte do flip. A roupa dele dobrada. Gente, olha isso. Tenho certeza que essas roupas não vão caber na minha parte. Porque é igual. Dos dois lados. Certeza que o meu não vai caber. Mas vamos rezar. Que Deus abençoe. Vai caber tudo. Eu ainda tenho roupa pra colocar na arara. Então, eu tô até mais suave. Mas eu acho que não. Vai caber tudo. Eu acho que de roupa só tem isso mesmo. Não sei se mais alguma sacola aqui é roupa. Mas eu vou começar a arrumar, dobrar tudo. Depois eu falo com vocês. Porque hoje o trabalho é tenso, viu? E hoje chega as banquetinhas e a mesa. Que a gente vai colocar aqui, ó. Espero muito que chegue. Porque ontem a reladeira chegou super cedo. E hoje até agora, nada. Agora deve ser mais onze e pouquinho. Mas ok. Ai, a gente já tomou café também. Ai, gente. É tão incrível tomar café na nossa casa. A noite de sono foi a primeira vez que a gente dormiu aqui também. Foi super bem. Sabe? O barulho da obra não incomoda nada. Pelo menos pra mim e o Felipe também, que tem sono pesado, não incomoda nada. A gente dormiu super bem. Acordamos eram umas dez horas. De boa. A gente não tem ventilador. Então a gente dormiu com a janela aberta. Tranquilo também. Aqui a rua é bem sossegadinha. E é isso. Vou aqui pra missão agora. Dobrar tudo isso. Depois a gente se fala. Tá bom? Vim aqui, dei uma pausinha lá no guarda-roupa e vim aqui fazer o nosso primeiro almoço. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, porque a gente não tem panela. E eu fui lá na casa da minha sogra pegar uma panela pra poder fazer pelo menos o arroz. E não tem feijão também, porque a gente ainda não tem panela. Eu comprei o jogo da panela. Vocês até falaram no vlog. Vou ficar aqui assim que é melhor. Eu comprei o jogo de panela na internet. Então é até sete dias pra chegar. Tô esperando. Mas vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Ontem no mercado a gente comprou salmão. Aí eu tô cortando pra poder temperar e fazer no forno. O arroz eu vou fazer nessa panela aqui. E a gente não faz ideia de como começar. A louça continua aqui como vocês estão vendo. Vamos lá ver se vai dar certo, né? Enquanto o almoço tá aqui, quase pronto. O arroz já fiz, tô fazendo um... Com a mão, ele tá sendo queimado. O Felipe tá montando nossa mesa que chegou. Olha que mesa linda. A gente comprou três, né? Vou comprando. E quadradinha. Olha os detalhes dela. Ela é linda. Ela vai ficar aqui. Agora ele vai montar as cadeiras. Olha só o nosso primeiro almoço juntos. O Felipe já montou a mesa aqui. Aí eu tô em uma outra cadeira. Tá vendo? Branca. Porque eu tô esperando ele montar aquela ali pra gente poder sentar e comer. Mas ó... Salmão. Arroz que eu já coloquei no prato. Tomatinho. E coca. Sei que vocês vão brigar comigo porque não tem feijão, mas é porque a gente ainda não tem um panela de pressão. Mas em breve teremos. Tá ruim, hein? Tá. Gente, a gente vai comer. Vai comer assim? A gente vai comer em volta de um monte de bagulho. Olha isso. E ali tá chovendo. Maravilhoso. Tô esperando ele que vim pra gente comer. Já acabamos de almoçar. Aí agora eu vim aqui arrumar o quarto. Porque esse quarto aqui, ó. O meu. Eu já arrumei tudinho. Ó, ele tá lindo. Maravilhoso. Guarda-roupa. Tudo certinho. Aí a sala do Felipe tá montando a mesa. Depois eu mostro ela. E agora tem esse quarto aqui, gente. Gente, falei pra vocês que o Felipe... Nem sei se eu falei aqui, eu falei no Stobbs. Mas que o Felipe foi trabalhar. E continuou uma zona aqui. Ele parou as cadeiras na metade. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô tentando montar uma cadeira. Olha, tá difícil. Bem difícil. Ele montou essa daqui. Aí eu tô tentando montar essa. Meu Deus, ficou meio difícil. Vou mostrar pra vocês. Meu Deus, a minha mãe deve tá morrendo de orgulho. Mãe, eu montei uma cadeira sozinha, mãe. Olha isso. Trudinho. Para fazer tudo. Claro que essa ferramenta aqui ajuda muito. E essa daqui também. Mas eu montei a cadeira sozinha, mãe. Essa que o Felipe montou. E eu montei essa. Depois eu mostro pra vocês a mesa pronta. Com todas as cadeiras e tal. Agora deixa eu continuar aqui. Porque misericórdia é muito trabalho. Bom dia, gente. Hoje é sábado. E a gente conseguiu arrumar quase que tudo ontem. Eu mostrei pra vocês como montei a mesa. A mesa não. As cadeiras. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que tá aqui. E é só. Aí eu acho que eu já encerro o vlog. Pra começar outro. Que as outras coisas só chegam na semana que vem. Tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês a mesa. Como que ela tá. Ó. Ela é quadradinha. Toda preta. Tem esses esquinhos aqui. Aí a gente montou. Então deixa... Não. Calma aí. A gente deixou aqui. Aí eu acho que de novo é só isso mesmo. Aí eu limpei o banheiro que eu tinha falado pra vocês. Aí aqui é o que eu vou arrumar hoje. E aqui também não tem nada de novo. Acho que é isso. Então, gente. Acho que de novo só teve mesmo a mesa. E a gente conseguiu arrumar basicamente tudo. Todo guarda-roupa. E falta só arrumar ali no outro quarto. Pra poder começar a gravar e fazer as coisas pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Mais um vlog. Eu não sei se tá ficando bom. Se tá ruim. Mas vocês vão me falando aqui nos comentários. Se tem alguma coisa que vocês querem que eu mude. E se vocês querem mais vlogs até o tour final pela casa. Eu acho que semana que vem vai chegar a sofá. Eu acho. Semana que vem vai chegar a sofá. As banquetinhas que era pra ter chegado ontem, mas não chegou. O hack. As panelas e o móvelzinho que a gente comprou. Pra colocar aqui, ó. Colocar o micro-ondas. Então aí, semana que vem eu volto com mais um vlog pra vocês. Espero que vocês tenham se divertido. Tenham gostado. E eu tô super feliz, né? Dá pra ver. Cada coisinha que chega eu fico extremamente feliz. Graças a Deus a gente já conseguiu dar uma super arrumada. Porque ontem esse aqui tava horrível. Olha o tanto de lixo que tem aqui. Olha só caixa e isopor. Pois é. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do like. Porque vai me dar muita, muita, muita força. E muita vontade de gravar cada vez mais pra vocês. Algo mais íntimo assim. Que eu sei que vocês estão gostando. E se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Vai sair tour pra vocês. Quando tiver tudo pronto. E vídeos de não sei mais o que. Mas vai sair, tá bom? Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vlog. Tchau.